Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje veremos o seguinte. Psicologia e processos mentais em cães, parte 2. A memória. Nos cães, é uma capacidade psicológica fascinante que lhes permite reter e recuperar informações. Essa informação pode ser desde percepções sensoriais captadas do ambiente até novos comportamentos adquiridos através da aprendizagem. No âmbito da psicologia canina, distinguimos principalmente dois tipos de memória. Memória de curto prazo. Esta forma de memória tem uma capacidade limitada e uma duração breve, de apenas alguns minutos. No entanto, é incrivelmente eficaz em registrar informações de maneira instantânea e sem esforço. Memória de longo prazo. Diferentemente da memória de curto prazo, a memória de longo prazo pode armazenar uma quantidade quase ilimitada de informações por um período extenso. Embora armazenar dados nesta memória requeira mais esforço é crucial para a aprendizagem e treinamento dos cães. O processo de treinamento canino apoia-se fortemente na capacidade dos cães de transferir e reter o aprendido em sua memória de longo prazo. É importante reconhecer que cada cão é único em sua capacidade de aprendizagem, o que significa que o ritmo de treinamento deve ser ajustado individualmente. Apesar de sua capacidade para aprender, os cães não retém as informações de maneira perfeita. Com o tempo, podem esquecer parte do aprendido, o que sublinha a importância da repetição e reforço no treinamento. Explorando mais a fundo o fascinante mundo da psicologia canina, adentramos na complexidade da memória de nossos companheiros caninos. A memória nos cães é multifacetada e pode ser classificada em três tipos específicos, cada um desempenhando um papel crucial em como os cães interpretam, interagem e respondem ao seu ambiente. Estes tipos de memória são a memória associativa, a memória afetiva e a memória mecânica. Memória associativa A memória associativa é fundamental no processo de aprendizagem e treinamento canino. Esta forma de memória permite a OS cães estabelecer conexões entre estímulos e respostas. Por exemplo, quando um cão aprende que o som de uma bolsa de guloseimas precede a recepção de um prêmio, ele está utilizando a memória associativa. Esta capacidade não se limita apenas a associações simples. Os cães podem aprender sequências complexas de ações baseadas em comandos verbais ou sinais gestuais, demonstrando uma compreensão profunda das relações causa-efeito em seu ambiente. Um exemplo clássico da memória associativa em ação é o treinamento com o clicker, onde o som do clicker é associado com uma recompensa iminente. Com o tempo, o cão aprende a associar o som com a realização de um comportamento específico que traz consigo uma recompensa, facilitando assim a aprendizagem de novos truques e comportamentos. Memória afetiva A memória afetiva desempenha um papel essencial na formação de laços emocionais e em como os cães reagem a diferentes situações. Esta forma de memória permite ao OS cães lembrar experiências emocionais, sejam elas positivas ou negativas. Por exemplo, um cão pode mostrar entusiasmo ao aproximar-se de um parque onde brincou e experimentou alegria no passado ou pode mostrar relutância em aproximar-se de um lugar onde teve experiências negativas. A memória afetiva é crucial para entender o comportamento dos cães em situações novas ou em mudança. Cães que tiveram experiências negativas com certos objetos, pessoas ou ambientes podem necessitar de uma abordagem cuidadosa e paciente para superar seus medos, o que implica criar novas associações positivas que possam sobrescrever as memórias afetivas negativas. Memória mecânica A memória mecânica refere-se à capacidade dos cães para lembrar e repetir ações ou sequências de movimentos. Esta forma de memória é vital para tarefas que requerem precisão física e coordenação, como é o caso dos cães de trabalho que realizam tarefas específicas, cães de assistência ou mesmo cães que participam em esportes caninos. A memória mecânica permite aos cães aperfeiçoar habilidades através da repetição e prática, desde a coordenação necessária para apanhar um frisbee até a sequência de passos em um circuito de agilidade. Esta memória é um testemunho da capacidade dos cães para aprender e adaptar seu comportamento físico através do treinamento e experiência. Cada tipo de memória canina tem sua importância e aplicação na vida diária e no treinamento dos cães. Ao compreender e trabalhar com estas diferentes formas de memória, podemos melhorar a comunicação, aprendizagem e bem-estar emocional de nossos amigos caninos, fortalecendo assim o vínculo entre cães e humanos. Entender estas diferentes formas de memória é essencial para alcançar avanços significativos na educação e treinamento de nossos amigos caninos. A aprendizagem nos cães é um processo complexo que envolve a aquisição, processamento e armazenamento de informações do ambiente, o que lhes permite antecipar eventos futuros. Este aprendizado está influenciado pela herança genética que predispõe os cães a certos comportamentos e pela capacidade de aprendizagem que varia de acordo com a raça. O aprendizado canino manifesta-se como uma mudança no comportamento, resultado de experiências específicas. A relevância de um estímulo determina a atenção que o cão lhe presta e essa relevância está frequentemente ligada à previsão de reforços. O processo de aprendizagem nos cães é uma jornada fascinante que se desdobra em várias etapas críticas, cada uma com sua importância única no desenvolvimento de habilidades e comportamentos. Como especialista em psicologia canina, é essencial compreender estas fases para otimizar o treinamento e a educação de nossos companheiros caninos. Fase de aquisição A fase de aquisição é o ponto de partida no processo de aprendizagem de um cão. Durante esta etapa inicial, o cão é exposto pela primeira vez à informação nova ou à tarefa a aprender. É um período de descoberta e familiarização, onde o objetivo principal é introduzir os conceitos básicos e as expectativas de comportamento. Nesta fase, é crucial utilizar métodos de ensino claros e consistentes. Os cães aprendem melhor com instruções simples e recompensas imediatas que reforcem a conexão entre a ação e o resultado positivo. Por exemplo, ao ensinar um cão a sentar, o comando deve ser claro e o reforço como um petisco, um pedacinho de salsicha bem pequeno ou elogio, o que mais o motivar, deve seguir imediatamente após a ação desejada. Esta abordagem ajuda o cão a associar rapidamente o comando com a ação. Fase de consolidação Uma vez que o cão adquiriu a compreensão básica da tarefa, entra na fase de consolidação. Esta etapa é onde o aprendizado inicial é reforçado através da repetição e prática. O objetivo é aprofundar o entendimento do cão sobre a tarefa e fortalecer a memória muscular e cognitiva associada à ação. Durante a consolidação, é benéfico aumentar gradualmente a dificuldade da tarefa ou introduzir variações para melhorar a adaptabilidade e flexibilidade do aprendizado. Por exemplo, se um cão aprendeu a sentar em um ambiente tranquilo, o próximo passo poderia ser praticar o mesmo comando em locais com mais distrações. Isso ajuda o cão a generalizar o comportamento aprendido a diferentes situações e contextos. Fase de execução A fase final do processo de aprendizagem é a execução, onde o foco se desloca para aperfeiçoar a habilidade ou comportamento. Neste ponto, o cão já tem um bom entendimento da tarefa e é capaz de realizá-la com confiança. A prática nesta etapa busca afinar a precisão, a velocidade e a eficiência do comportamento. A retroalimentação contínua é vital na fase de execução. Corrigir suavemente os erros e recompensar as execuções corretas e melhoradas incentiva a excelência e a consistência no desempenho. Além disso, manter altas expectativas e desafiar o cão com novos objetivos pode prevenir o tédio e manter o interesse no aprendizado. Cada fase do processo de aprendizagem é crucial para o desenvolvimento integral do cão. Compreender e aplicar estratégias eficazes em cada etapa assegura não apenas o sucesso no treinamento, mas também o fortalecimento do vínculo entre o cão e seu guia humano. A paciência, a consistência e o reforço positivo são chaves nesta jornada compartilhada em direção ao aprendizado e crescimento. os filhotes começam a aprender desde os primeiros dias de vida, o que sublinha a importância de um treinamento precoce e adequado. A capacidade de aprendizagem nesta fase inicial estabelece as bases para o desenvolvimento futuro. Os reflexos desempenham um papel significativo no aprendizado precoce, facilitando a interação inicial do filhote com seu ambiente. A maturação do sistema nervoso central é fundamental para o desenvolvimento desses reflexos. Os estímulos No campo da psicologia canina, os estímulos desempenham um papel relevante em como os cães interpretam e reagem ao seu ambiente. Estes estímulos podem ser de natureza variada, incluindo irritantes físicos, visões, odores, sons e mudanças de temperatura. Cada um destes estímulos tem o potencial de influenciar o comportamento do cão, desencadeando desde respostas instintivas até aprendizagens complexas. Variedade de estímulos e seu impacto. Irritantes Estes podem ser físicos, como o contato com uma planta espinhosa, ou químicos, como o odor de um repelente. Os cães aprendem a evitar esses estímulos negativos através da experiência, o que é um aspecto básico da aprendizagem por evitação. Visões A visão nos cães está adaptada para detectar movimento eficientemente, o que os ajuda a identificar presas, perigos ou companheiros. As respostas a estímulos visuais podem ser inatas ou aprendidas e desempenham um papel importante na comunicação social e na navegação do ambiente. Odores O sentido do olfato é extraordinariamente desenvolvido nos cães e é fundamental para sua interação com o mundo. Os cães podem detectar e diferenciar uma ampla gama de odores, o que lhes permite seguir rastros, identificar indivíduos e detectar ameaças ou alimentos. Sons Os cães têm uma capacidade auditiva que lhes permite ouvir uma gama mais ampla de frequências do que os humanos. Os sons podem indicar a presença de outros animais, pessoas ou perigos iminentes e os cães aprendem a responder a eles de maneira apropriada. Mudanças de temperatura Os cães são sensíveis às mudanças de temperatura em seu ambiente, o que pode afetar seu comportamento e bem-estar. A busca de refúgio frente a temperaturas extremas é um comportamento instintivo, embora os cães também possam aprender a associar certas temperaturas com experiências positivas ou negativas. Base biológica dos estímulos A capacidade dos cães para responder a esses estímulos baseia-se em sua biologia. Os receptores sensoriais especializados são estruturas nervosas que captam estímulos específicos do ambiente. Estes receptores transformam os estímulos físicos ou químicos em sinais elétricos que são transmitidos através dos nervos sensitivos para o cérebro, onde são processados para gerar uma resposta adequada. Receptores visuais Localizados nos olhos, estes receptores transformam a luz em sinais nervosos que permitem ao cão interpretar formas, movimentos e, em certa medida, cores. Receptores olfativos Situados no nariz, são capazes de detectar e diferenciar entre mil ares de odores distintos, mesmo em concentrações extremamente baixas. Receptores auditivos No ouvido, estes receptores captam as ondas sonoras, permitindo ao cão responder a uma ampla gama de sons. Receptores tácteis Distribuídos por todo o corpo, incluindo as patas e os bigodes, estes receptores permitem ao cão sentir o contato físico, a pressão e a dor. Receptores térmicos Estes receptores ajudam o cão a detectar mudanças na temperatura, o que é vital para a regulação térmica e o comportamento adaptativo. A interação entre estes sistemas sensoriais e o cérebro do cão é a base de sua capacidade para aprender, adaptar-se e sobreviver. Os estímulos não apenas desencadeiam respostas imediatas, mas também contribuem para o aprendizado e a memória, permitindo aos cães ajustar seu comportamento com base em experiências passadas. Esta capacidade de processar e reagir a uma ampla gama de estímulos é o que torna os cães companheiros tão competentes e adaptáveis em uma variedade de papéis, desde companheiros de família até trabalhadores de serviço especializado. A latência é o tempo entre a ordem e a ação. É um aspecto chave no treinamento. Reduzir este tempo melhora a eficácia do aprendizado. A associação A associação de estímulos é fundamental no aprendizado canino, como demonstrou Ivan Pavlov com seu condicionamento clássico. Este aprendizado associativo é crucial para entender como os cães relacionam estímulos com respostas específicas. É essencial lembrar que os cães aprendem continuamente, tanto de maneira intencional quanto inadvertida. Por isso, é relevante guiar seu aprendizado desde uma idade precoce para fomentar comportamentos desejáveis e prevenir o desenvolvimento de hábitos indesejados. Esta abordagem proativa na educação canina não apenas melhora a relação entre o cão e seu dono, mas também enriquece a vida do animal. Na próxima entrega discutiremos inteligência, emoções, entre outros temas do seu interesse. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se puder, dê-nos um like e também deixar um comentário seria ótimo, já que de todos aprendemos. Novamente, muito obrigado por estar aqui. E se puder se inscrever, ficarei agradecido, pois este material em vídeo para o YouTube foi criado com muito amor, o mesmo amor que temos pelos nossos cães. e até a próxima. Tchau. Tchau.